E vem o Curitiba com o Dario, o lance é bom, superou, pra Lela, GOOOOOOOL! Dario pra Lela, Bacinho, Bacinho fez o gol! Curitiba 1, Atlético 0, sem pareça! Eu vi pra seguir, quando o Dario errou a jogada, eu dei sequência na maior velocidade, foi que peixe aqui no pão, não tem ninguém. Contei muito, é o primeiro, graças a Deus, o Dario um passe magnífico, um passe de rei mesmo, e não perfeita com esse gol, eu não tive nenhuma dificuldade de fazer. Aí vai esse pra tentar apanhá-lo, segura o jogador, Bacinho, vai lhe apanhar o gol, Rafael! Aí vem com tudo, bota pra lateral, foi estreita, tocou na barreira, Rafael, só o Rafael, chegou a tarde Lela, os dois zagueiros do Atlético dentro da área, Geraldo Celso, saiu o Zaire, saiu sozinho, salvou! Na cabeçada do jogador do Atlético, salvou o Luiz Florente, arriscou pra Joel, se virar é perigo. E aí o Pênalti, matou o Pênalti em cima do jogador Joel, lá foi Jorge Luiz, pra bola, na trave, e aí o gol! 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 Jorge Luiz e Bahia foram pra bola, aí não teve jeito. Está empatada a partida enquanto os jogadores do Curitiba reclamam. Hoje a penalidade não existiu. Em segundo lugar, depois que ela mesma foi cobrada, houve outra vez uma irregularidade, porque a bola bateu no travessão, correu por trás de mim, e o próprio jogador que bateu no pênalti concluiu. E ainda além disso, houve invasão do espaço dos jogadores do Atlético. O espaço são deliciosos, eu não sei porque o pessoal do Curitiba reclamou da jogada. Eu creio que tem uma boa jogada, ele já fez o pênalti, bateu o pênalti bem, o Jário foi feliz de vir lá na bola, a pênalti atrás, o ponto continua e caiu, 1x1. Abriu pra Renato, está agora como ponteiro. Bola pra área. Joel, matou, é perigo de gol. Aparece o Florento. Leandro, cobrou aberto. Passou por todo mundo, o Tarinho perdeu de novo. Cobrança de senteio com Leila. Passou por todo mundo, cortou o Celso. Dois jogadores do Atlético se atrapalham ali. Aparece, aí já não vale mais nada. Quando aparecia o Elvio, já havia paralisado. E agora, a agressão ali entre André e Bahia. O problema é que o Abel acabou a partida e você vai acompanhar agora as vaias das duas torcidas contra os dois filhos.